Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Coletivo do Juba, já viram aí né, já viram aí pela capa aí, vocês viram que tem um técnico novo sendo soldado pro lugar de um técnico que acabou de chegar também soldado pra tapar um buraco ali que podia levar o São Paulo pra zona de rebaixamento, a mesma bagunça de sempre, e quero falar também desse menino Moreira da base de São Paulo, tem coisa bem engraçada pra dizer sobre Moreira, é engraçado pra não chorar do Moreira, também do Nestor, também do Igor Gomes, também do Gabriel Sara, bem rapidinho com esses meninos, quero falar do Moreira e do Odair Hellman, vamos lá meu povo, antes de eu começar então aqui, convidar você que tá vindo pela primeira vez a se inscrever no canal e fazer parte aqui da Coletivo do Juba que você é muito bem-vindo, fico muito feliz você que já é meio inscrito, meu muito obrigado, deixa o like aí pra dar aquela moral, beleza? Não deixa esse like não que isso é importante comentem comigo sobre Odair Hellman, já antes de entrar, vamos lá, comentem comigo sobre Odair Hellman se baseando no fato dele ser um treinador que faz o Beabá, o trivial o corriqueiro ali dos técnicos da década de 90, por exemplo, só que ele faz o time ser equilibrado e aguerrido, comentem comigo sobre isso antes de eu entrar no detalhe do detalhe do detalhe bom, menino Moreira da base, surge aí como notícia de que estaria agradando muito, mas muito, ó, pega o muito e multiplica por dois, por três ele tá agradando demais, Muricy Ramalho, Rogério Senna, estão impressionados com o cara, são as notícias que vem aí, continuam as notícias e eles estão impressionados porque ele é lateral direito, mas também é lateral esquerdo e o polivalente estaria jogando de meio campista agora e vai integrar o time principal de Rogério Senna se não bastasse, tem a avó que é portuguesa, ou seja, dupla cidadania, educado, poliglota, sabe? só come proteína, não come carboidrato, a coisa mais linda do mundo e a diretoria vê com ótimos olhos porque num futuro não muito distante, muito daqui a pouquinho, estará num grande time da Europa a gente ouve isso aí e começa a dar um bagulho, você fala, meu, não é possível que o São Paulo tá de novo nessa situação e colocando o cara no time principal não é por nada é da hora quando vende, é bacana quando vende assim o menino e tal mas é muito mais legal quando esse menino nasce pro futebol e joga no seu time o São Paulo, tem que lembrar Júlio Casario e o próprio Leco, lembrar esses caras aí que o São Paulo é um time de futebol e não um banco de investimento o São Paulo precisa de jogadores que fiquem no São Paulo por 2, 3 anos ganhando títulos o São Paulo precisa de jogadores de verdade e não ter promessas e por que isso impacta tanto? o São Paulo hoje ele tem o Nestor, que eu falei no começo lá podendo ser vendido, repara na rebeldia aqui podendo ser vendido e o São Paulo querendo vender a qualquer custo tem o Igor Gomes, podendo ser vendido e o São Paulo querendo vender a qualquer custo como aconteceu com o Paulinho Boy e com o Elinho num futuro, num passado aí de meses atrás, pouquíssimos meses esses caras pra jogar precisam ocupar o espaço em campo pra poder ir embora então o São Paulo não me admira agora se o Rogério Senni tiver que escalar Nestor de primeiro volante no lugar do Luan colocar o Gabriel Sari e Igor Gomes fazendo aquele maldito tripé que virou obrigatoriedade nos times de Rogério Senni então esse tripé terá que ser montado com jogadores que tem que ser vendidos vocês percebem? e aí já veio o Moreira e aí eu pergunto a você, torcedor São Paulo em que, onde vai poder jogar o Patrick? onde pode jogar o Rigoni? onde pode jogar o Luciano, o Caleri se a molecada precisa ser vendida pra essas gestões absurdamente ridículas do São Paulo fazerem esse caixa que eles acabam com o caixa do São Paulo comprando o Diego Souza, o Everton Felipe o Volpi o Tietê sabe esses nomes aí que custaram tudo mais de 20 milhões? tudo, tudo o Pablo, não vou nem falar, mas os caras o Raniel, 13 milhões os caras custam fortunas Tietê e vou acima da casa dos 20 milhões tá? acima dos 20 Diego Souza e Everton Felipe mais 20 13 com 7 lá então assim é claro que tá defasado o caixa é claro que tá em frangalhos ali o planejamento e agora precisa vender os jogadores aí dizem dizem aí acredite quem quiser que recusaram a proposta de 54 milhões pelo Gabriel Sara o meio esquerdo do São Paulo dos últimos 3 anos então acredite se quiser eu não boto fé nisso que teve essa proposta se você quiser acreditar beleza é oficial é notícia oficial é matéria que veio mesmo eu não acredito que você tá desesperado pra vender o Moreira você tá desesperado pra vender o Nestor e esse Sara chegar a proposta por 54 não vende então acredite no que você quiser mas se o Moreira tiver que ser titular do São Paulo quanto do respeito ao Moreira pode ser o próximo Messi eu nem conheço mas a chance dele chegar e jogar mais que o Patrick agora é quase zero essa é a verdade e aí se não bastasse ele tem que jogar porque precisa ser vendido e o Patrick não é coisas do São Paulo Futebol Clube e o futebol fica sabe pra quando? um dia qualquer aí num futuro distante eu acho aí o São Paulo pensa em fazer futebol agora é um banco que precisa fazer caixa é a coisa mais ridícula do mundo esse formato de gestão aí ah Juba mas tá sem dinheiro tá sem dinheiro porque fazem de propósito pra deixar o time sem dinheiro vocês podem ter certeza disso tá o Rihuela e o William pra falar da nova gestão e o Eder não é uma não é uma novidade não é uma novidade de gestão não é um caso a parte do futebol não é um caso recorrente de todo esse modus operandi dessa diretoria patética do São Paulo Futebol Clube bom isso me me dá até um pouco mais de alívio de ir por pra fora pra entrar no nosso próximo tema que é Odair Helman mas por que eu falar de Odair Helman? tá surgindo realmente ganhando força nos bastidores o nome de Odair Helman já tem alguns dias que foi falado eu nem quis entrar porque não tinha eu não tinha certeza se isso aí era um papo de São Paulo Futebol Clube mesmo e pelo que eu pude apurar é um fato do São Paulo é um substituto pro Rogério Ceni é um técnico novo é um cara que surgiu pro futebol agora no Inter fez um bom trabalho no Inter muito mais pelo resultado do que pela beleza do futebol foi pro Fluminense e aí ele foi na minha opinião até melhor do que no Inter um futebol bastante sério de um time do Fluminense que era inferior ao time do Inter que o Odair Helman tinha ido bem então ele mostra que ele não é aquele cara caseiro igual o Jair Ventura no Botafogo sabe é um cara que consegue pegou dois times grandes o Inter e o Fluminense e fez aqueles dois times jogarem futebol de verdade jogaram bola conseguiram o resultado não foi campeão da Libertadores mas ele conseguiu jogar bola e fazer daqueles dois times times que você não conseguia cravar que ia chegar e ganhar deles em circunstância nenhuma jogando na sua casa ou fora porque o Odair realmente consegue fazer isso aí e o Rogério Ceni ele balança sim no cargo de São Paulo primeiro porque não tem os resultados segundo porque demonstra uma insatisfação enorme terceiro porque isso eu não sei nem se é verdade não sei se vem da boca do Rogério Ceni o que eu sei é que o Rogério Ceni realmente fala que precisa de jogadores altos como um volante alto e aí eu pergunto você tem Gabriel Neves e o Luan um precisando de praticamente um só o outro é o Patrick o volante alto chegou já que é o Patrick aí você tem do Luan Luan não está bom para nada você precisa de um cara igual o Yaya Tchurré tem que ser aquele volante gigantesco cara de cabeceio então tipo para o Rogério fazer futebol no São Paulo o Luan não serve tem que ser o Casemiro então isso me incomoda profundamente tem que ser o Fabinho do Liverpool que era do Liverpool não sei se está lá então é muito difícil você ficar defendendo esse tipo de comentário eu não aceito esse tipo de comentário isso é meio bizarro de pensar ah preciso de um volante alto para o lugar do Luan né não dá mas se ele falou isso aí ficar pedindo ponta até entendo porque não precisava do Nicão talvez nem precisasse do Patrick talvez não precisasse do 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 Orejuela talvez do do Rafinha daria acho que para conseguir conciliar com o que você tem segurando o Orejuela junto com o Igor Vinicius se tentaram o lateral e não trazer o Rafinha e trazer o ponta para ele a diretoria fez o favor de trazer cinco reforços e não trazer o ponta então encheu o meio campo tem o Nicão que não é ponta direita você sabe disso tem o Alisson que precisa jogar e tem o Patrick só que aí ele é obrigado a pôr o Gabriel Saro Nestor e o Igor Gomes então não tem lógica nenhuma esse time de São Paulo então o Rogério Sene se ele for demitido agora ele vai ser demitido por um técnico que faz o básico com o que tem nas mãos e isso eu não tenho como descartar que isso é uma coisa coerente eu não quero que isso aconteça eu não quero que o Sene seja demitido e não quero que o Odair Helman venha para o São Paulo agora quero que venha no futuro tudo bem nenhum problema agora você fica pensando em que o seu técnico precisa inventar moda para fazer um futebol e não ganhar do Guarani perder para o Guarani ele precisa inventar moda e não ganhar do Ituano sabe 0x0 com o Ituano em casa e toma 2x1 do Guarani na estreia já está brigando para não cair porque perdeu para o Red Bull para o Cantino então com o que você tem lá que por não ter um volante alto um lateral alto você pode ter essa desculpa para não ganhar do Ituano e perder para o Guarani e colocar o São Paulo em uma zona de rebaixamento de um campeonato paulista eu acho que isso não é desculpa também não acredito que isso vai acontecer que o São Paulo para mim ganha do Santo André já começa a ganhar dos jogos desde já mas precisa do time pronto em campo e montado e parar com invenções o Alisson faz um gol o Rigoni chuta na trave dá uma assistência quem sai é Alisson e o Rigoni isso precisa parar também as invenções de Cine precisam parar desde já o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado um abraço meus amigos até a próxima valeu Tchau